Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Temos aí uma encomenda, quero deixar já o agradecimento a vocês que nunca abandonam o canal Parece que o canal tá parado, mas não tá, nem tudo que parece é E pessoal, vocês já viram aí o início do título do vídeo? Isso aqui é um produto que a gente recebeu lá da GVDA, da China E creio que seja um detector de gases Não sei se os gases humanos, mas os gases de metano sim Então vamos abrir Unbox aqui na frente de vocês É, tá aí, é isso mesmo Tem mais coisa aqui dentro? Não Tá aí, tá pegando aí diretora? GVDA GD68 Mini Gas Leak Detector Ou seja, um mini detector de gás de vazamento de gás Minigai, blá 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 Especificações, modelo GD68 O range, né, a faixa De zero a mil partículas por milhão, hein Ele detecta qual gás? Qualquer gás combustível, veja vocês A acurácia Menor que 10% Para metano Sensibilidade Menor que 50 partes por milhão Para metano Ou seja, é bem responsivo, né O tempo de resposta Menor que 2 segundos O que é ideal, né Porque se tu tá trabalhando com vazamento de gás O ideal é que tu detecte rápido E pra ele aquecer o aparelho Aproximadamente 30 segundos depois de ligado Então é isso aí Vamos abrir esse cara aqui Tá Mas se você quer saber mais detalhes sobre o aparelho Vou deixar aqui agora pra vocês Aqui uma especificação da própria GVDA Tá E vem logo depois da vinheta essa especificação E a gente abre o aparelho Detector de gás combustível da GVDA É um equipamento de segurança indispensável para quem trabalha em proximidade a qualquer Tipo de gás Os riscos de explosão podem ser prevenidos com um alarme antecipado de vazamentos de gás O sensor é baseado em um semicondutor sensível ao gás, o que o torna muito sensível e rápido Funciona com duas pilhas AA e possui apenas 18 centímetros de comprimento A simplicidade e eficiência são pontos que chamam a atenção neste produto Que detecta gás natura, metano, etanol, propano, butano, acetona, gasolina, hidrogênio, benzeno, entre outros Então é isso aí pessoal, vocês viram? Agora vamos abrir aqui pra ver o aparelho na vida real, né? Como é que eu abro isso aqui, cara? Eu tô destruindo a caixa Cadê? Tá aqui o aparelho O que que vem aqui? O manual e vem o que aqui? Querido amigo, muito obrigado por comprar blá 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 E vem até em russo também, ó Tá certo Isso aqui é o que? Um mini manual em inglês E aqui tá o aparelho em si É bem pequenininho pessoal Ó, parece ser emborrachado, mas não é, sabe? Não é emborrachado É plástico É, sei lá se é isso Ó, ele funciona com duas pilhas AAA Então duas pilhas palito Que a gente tem que providenciar O capitão consegue pescar aqui dentro o sensor Tá bem aqui, ó Esse aqui é o sensor dele Tem uma redinha ali Dá pra pegar lá pro pessoal ver É, uma redinha Tá, e é isso Agora, ó Vamos pegar A bateria deve vir aqui É isso Eu tenho providenciador do Arpiller Pessoal E eu vou dar uma testada nele Por isso que eu tô com essa acetona aqui Tá, porque vocês viram aí Na propaganda dele Diz que até Até acetona Não sei se é isso, né Tem um isqueiro aqui Com um gás diferente E lá no final Vou botar lá no fogão Pra gente ver se ele detecta alguma coisa mesmo Tá bom? Então Vou pegar as baterias Pronto Peguei aqui meu porta-pilha Pilha-palito Duas pilhas É, isso aqui eu fiz na 3D mesmo, pessoal Então vamos lá Bateria aqui dentro Pilha, na verdade, né Pan Tomara que seja essa a posição E Enrosca aqui Tá pegando aí, diretora? Então Caixa do produto E aí, ligar? Ligou Tá aí, ó Ele tá lá já em Estilo caça-fantasma Perdão, caça-gás, ó Ele tá querendo identificar gás, eu acho High Que ele tem alta sensibilidade no high E baixa sensibilidade no low E aí, assim, ele fica aí tentando detectar, minha gente Mas Aqui a gente Ele também tem um negócio que diz que Quando tá acabando a bateria ele avisa, né? Então aqui a gente, graças a Deus, tá sem gás no ambiente Acho que eu não liberei ainda Mas enfim Vamos ver se a acetona aqui presta Se ele detecta mesmo alguma coisa aqui Pelo visto não detecta a acetona assim, não Eita Será? Ó Detectou Detectou Eu não sei Bota lá dentro Aí, ó, pessoal Detectou Detectou a acetona E fica vermelho o display Legal, ó E aí Poluiu o negócio Agora ele não apaga mais Ah Ó Legal Show de bola, minha gente Então é porque tá com pouco vapor de acetona Aí ele não detectou assim Mas agora botou dentro do vidrinho, ó Já pegou Hum Interessante E, ó E ele mesmo vai voltando ao estado normal Pra gente saber que O perigo iminente deixou de existir Ah, isso é interessante Gostei E essa parada aqui Esse gás doido desse isqueiro Será que ele pega? Olha aí, pessoal E o gás desse isqueiro aqui, ó É esse gás aqui, ó Ó Pra isqueiro e maçarico É butano Ele tem maior propensão de pegar metano, né? Mas pegou aqui o butano de boa, ó Ó Vou botar aqui Vou dar uma desprezada aqui, ó Ó Interessante, pessoal Interessante Bom, agora então Vamos pro teste final Que é o gás de cozinha, né? Porque eu acho que isso aqui Eu vou deixar saber onde, pessoal? Lá na cozinha da diretora Porque é sempre ligado E até bom que eu vou saber Quanto tempo dura essa bateria dele Porque se tiver problema De vazamento de gás Ele vai apitar E ela não vai deixar a gente morrer Tá bom? Vamos ver na cozinha Ó, pessoal Agora eu tô no fogão Tá? Vou abrir aqui o gás, hein? Não tá muito perto não Mas, ó Cadê? Só virar Eu não sei fazer sair gás aqui, não Já tá saindo Não tá, não Ah, detectou Ó Detectou, pessoal Vamos então acabar com esse gás Daqui agora, assim Tá aí Detectou E, ó Não tava do lado da boca do gás, não E ele vai, ó Eu não tô mais sentindo cheiro de gás Eu tô A capitã tá Ó E ele continua avisando, ó Deixou muito tempo aí, Tô Legal Voltamos a níveis seguros Bom, pessoal O aparelho é interessante Vou fechar o vídeo por aqui Pra você aí que quer preservar a saúde da tua casa Tá? Deu pra ver que ele pega até outro tipo de gás Gás de botija Gás acetona Tá? Pega também aí pela propaganda do aparelho mesmo Vários outros tipos de gás Interessante E é muito leve, tá? É uma caneta, ó Totalmente fácil de transportar Meio antiaderente Antiaderente não Meio aderente High, low, ó Menos sensível Mais sensível E pra desligar Aperta esse botão Bom, espero que vocês tenham gostado E eletrônica pra todos Sempre operante Parece que não Mas estamos juntos Um abraço e tchau Audio jungle Audio jungle Música 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 Música